Logo, logo assim que puder vou telefonar Por enquanto tá doendo E quando a saudade quiser me deixar cantar Vão saber que andei sofrendo E que agora longe de mim Você possa enfim ter felicidade Nem que faça um tempo ruim Não se sinta assim só pela metade Ontem eu demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o dom de fugir Pra qualquer lugar Ia feito um pé de vento Sem pensar no que aconteceu Nada, nada é meu Nem meu, nem o pensamento Por falar em nada que é meu Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que o meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Aí foi que o barraco desabou Nessa que o meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Ontem eu demorei pra dormir Tava assim, sei lá Meio passional por dentro Se eu tivesse o pé de vento Se eu tivesse o dom de fugir Pra qualquer lugar Por falar em nada que é meu Por falar em nada que é meu Por falar em nada que é meu Encontrei o anel Encontrei o anel Que você esqueceu Aí foi que o barraco desabou Nessa que o meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu Ai foi que o barraco desabou Nessa que o meu barco se perdeu Nele tá gravado só você e eu